Vamos trabalhar agora com colisões no Therese Max. Para isso vamos criar uma box que será o nosso piso. Criaremos outras box que simularão nossas escadas. Vai em Edit Mesh, selecione a box. Vai em Attach, Attach todas as outras boxes. Renomei para escada e nosso piso para piso. Vamos criar uma outra box. Esta ficará por sobre a escada. Vamos no Command Panel. Clique no martelinho. Vai em New Dynamics, Edit Object List, coloque todos para o lado direito. Todos estarão inclusos na simulação. Clique OK. Vá em Edit Object, para o piso, marque This object is unit adding. Deixe box. Assign Object Collison. Selecione a box. Clique OK. Clique OK. Volte para Edit Object. Em Escada, deixe Mesh. Em Assign Object Collision, marque Box. Assign Object Collison. Em Assign Object Collison. Mantenha o piso do lado esquerdo. Em Assign Object Object Collison. Selecione Escada e Piso. Clique OK. Assign Object Collision. Clique OK. Vá para Space Warps. Em Forces, selecione Gravity. Veja o sentido de direção da nossa gravidade. Em Edit Object, selecione Box. Assign Object Effects. Selecione Gravity. Clique OK. Vá em OK. Colise um teste. Mantenha a box. Clique OK. Marque Update Display. Solve. E clique em Solve. Perceba a nossa animação criada com o efeito de gravidade, mais o sistema Dynamics. Clique na Timeline e dê um Play. Ou mexa o slider para o lado direito para observar manualmente a sua animação. Selecione! Selecione! Obrigado.